Fala galera, aqui é o Rapunzelvado e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui novamente pra trazer pra vocês o CS que vocês pediram bastante e tamo aí velho, eu trouxe o CS e vamo pra zoeira. Tá, ó, eu vou escolher aqui o o terrorista que eu sou ladrão, rapaz. Eu sou ladrão. Pra ter uma pistoleta do caralho. Foda-se, vamos. Você é doente, cara, vai pra lá. Não. Vai pra lá, deixa eu passar. Já tem um cara aqui, ó. Eu já tenho um cara aqui, ó. Matador de onça. Afinal, ajuda. Eu vou estar lá. Matador de onça. Mentos. Eu não sei onde ele foi. Uh-oh. Tá. Tá, vamos comprar agora a dozeta. Dozeta do caralheta. Pegá-la. Eu peguei gostoso, agora é uma delícia. Vai, que delícia. Por que eu taquei uma granada na vida real? Não sei o que eu tô. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Vou morrer. Vou morrer. Ai, mano, eu tô com medo. Eu não vou lá, não, velho. Eu vou pegar de surpresa, madaf**ker. Já foi. Eu sou tipo assassino, tá ligado? Eu sou matador de onça. Matador de onça, né? Nem fodendo! Como eu errei? Não, eu quero replay. Eu quero replay. Errou! Errou! Tá. Oh, não. Eu tô solito, né? Não vai nem até. Eu vou... Eu tô louco! Eu vou pegar ele ali, ó. Eu tô louco. Ai! Não dava, mano. Não, eu tentei, eu tentei. Eu fui bom, eu fui bom, né? Não, falei, eu fui bom, né? Tá, vamo agora, agora, agora vai, agora vai. A doze, a doze. A doze, a doze. Eu fiz como... Pra mim, eu fiz muita coisa. É de doze eu sou camper, tá ligado? Caraca, moleque, que dia, que é isso? Põe um pagodinho, só pra relaxar. Agora vai, eu tô falando sério. Agora, agora vai, eu tô falando. Você vê, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Só pra você ver como eu tô foda. A arma batiu no cú. A arma batiu no cú. Nossa, fique quieto. Foi mal. Eu ouviu algo lá. Você pode ir embora. Matei. Uh, uh. Sou matador de onça, eu já falei. Leve o caminho. Seja, Ellie. Tá se encarando aí? Não, eu vou fazer uma demonstração de como é que é o jogo, tá ligado? Eles pegam assim, eles tão indo, aí eles encontram o inimigo, ele para na frente e fica uns dois minutos lá, e se encarando, aí depois atira, tá ligado? É ao menos assim. Tá, tá tudo cracudo. Agora vai. Agora vai. Tá fobando pra caralho. Tá fobando pra caralho. Tá fobando pra caralho. Ah, meu Deus. Não sei a fobando pra caralho. Deixe que eu não voltei. Deixa aqui. Tá, vamos agora pegar ela. O Rambo, Rambo. Vamos nessa porra. Tá ligado? Vamos inferno. Eu perdi meu Rambo, meu Deus. Que depressão que eu consegui. Mano, eu sou muito ruim nesse jogo. Não me diga. Como eu não matei ele, o cara tava no meu olho. Eu dei um tiro. Ele não morreu, velho. Eu dei um do do pote. E ele não morreu. Paz interior. É isso. Porque se fosse outro, eu não sairia tão estressado. Bom, vamos agora... Pegar uma arma. Eu vou guardar os hostages. Pegar essa daqui que a gente tá comendo na vida. Mas que é boa pra caramba. 50 balas? Eu vou guardar os hostages. Eu vou guardar o escape. Camping hostages. Ah, mano. Eu levei dois tiros, parça. Como é que eu morri? Não. Não. É mentira. É mentira. Fala, galera. Aqui é o Raposo Selvagem. Bem-vindo a mais um vídeo. Mentira. Já acabou o vídeo. Eu tô aqui pra falar que eu acabei agora o vídeo. Eu demorei dois dias pra editar o vídeo. E vamos dizer assim que... Cara, eu demorei bastante pra editar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Eu vou deixar minhas redes sociais na descrição. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau.